UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. UOL Esporte esteve em São José do Rio Preto, a entrevista com o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo de futebol e regatas. Está atrás somente de Garrincha e Nilton Santos. Foram 459 partidas pelo O Glorioso, três títulos estaduais e um da Série B do Brasileiro. Filho de Dona Sônia, ele veio de uma família humilde, trabalhou no circo, foi assistente de palhaço, sofreu racismo, mas nunca desistiu. Devido a uma lesão, pensou em até encerrar a carreira antes do previsto, fato que aconteceu no final de 2018. Fez parte da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014. Tem na vida três paixões, a família, o futebol e o café. Por isso, ele é empresário nesse ramo. A Beato Cafeteria começou aqui em Rio Preto e vai se espalhar pelo Brasil. Quem vai contar é Jefferson, ex-goleiro do Cruzeiro, da Seleção Brasileira e ídolo do Botafogo. Obrigado, Jefferson, por nos receber e vai um cafezinho aí, Jefferson. Prazer poder falar com vocês. Resumiu muito bem a minha história, a minha vida. Foram praticamente 20 anos de carreira em alto nível, graças a Deus, jogando em grandes clubes. Principalmente, alcancei uma marca histórica, né? Que era ser reconhecido aí num grande clube, que é o Botafogo, né? Então, e hoje a gente tá aí no outro ramo aí, que é de empresário do Beato Cafeteria. É mais difícil ser goleiro ou ser empresário no ramo? Olha, os dois são difíceis, né? Acho que pela competitividade que tem no mercado. E assim, eu sempre fui um atleta muito competitivo, né? Tudo aquilo que eu fiz, eu fiz com corpo, alma, paixão. E foi uma das coisas também que pesou muito na minha escolha em parar. Uma das coisas que eu mais escuto hoje é por que você parou? Parou cedo, né? Você poderia ter continuado. Só que o corpo já não obedecia mais à exigência da minha mente, né? Porque eu me cobrava tanto que chegou em algum momento da minha carreira que eu falei, cara, eu defendi essa bola, eu pegava esse pênalti, eu pegava, eu treinava melhor, entendeu? E assim, foi uma briga interna comigo, por isso que eu falei, cara, eu preciso parar porque eu mesmo não tô conseguindo controlar a minha carreira. E a questão da vida empresarial, eu procuro trazer tudo que eu aprendi do futebol para a vida empresarial, que é praticamente a mesma coisa. Então, assim, eu sou muito exigente naquilo que eu faço. Hoje, no Beato Cafeteria, uma das coisas que eu mais prezo são o atendimento às pessoas. E era uma das coisas que eu mais prezava, que era o atendimento aos torcedores, né? Então, eu acabo associando as duas coisas. Agora, por que Beato, né? Beato vem... O Beato, na realidade, ele vem do italiano, né? É um... Todos os nomes que eu procuro trazer para a minha vida são nomes positivos, né? Hoje eu tenho aqui o Bless de Condomínios, que é abençoado. Eu tenho também a questão do Avilamal, que chama Terra do Tesouro. E eu trouxe para a minha cafeteria o Beato Cafeteria. Por quê? Eu trouxe o Beato, que significa benção, bem-sucedido em italiano, né? E automaticamente eu peguei esse nome porque a minha intenção é levar o Beato Cafeteria... Já era a minha intenção levar o Beato Cafeteria para fora. Então, já associei esse nome, né? É um nome internacional nacional e... E é um nome abençoado, né? É, agora parece que Rio Preto é uma cidade abençoada, né? Porque tudo começou aqui, então. É verdade. Eu conheci, na realidade, sim. Eu conheci a minha esposa, né? Na época, em 2003, quando eu tive uma passagem muito rápida, né? Relâmpago aqui pelo... Pelo América, né? Eu saí do Cruzeiro, passei aqui em 2003, fiquei três meses e foi só o tempo de eu conhecer a minha esposa e depois ir para o Cruzeiro, para o Botafogo, né? No Rio de Janeiro. E aí, né? A gente se conheceu, namoramos, ficamos noivos, casamos e aí decidi voltar aqui para São José do Rio Preto. Então, na verdade, foi muito positiva, né? Três meses, né? Três meses, um período curto, mas que valeu aí, talvez, para a sua vida inteira, né? É verdade. Assim, eu nem cheguei a jogar realmente no América, né? Eu cheguei a primeira semana... Na segunda semana, eu fui convocado para a Sub-20. Então, fiz duas semanas de pré-temporada, fui para a Sub-20, fiquei praticamente um mês e meio lá. Quando eu voltei, já estava no meio do Campeonato Paulista. E aí, eu fui receber a proposta do Botafogo para poder jogar no Botafogo. Quantos anos tem a Beato Cafeteria? Olha, o Beato Cafeteria, a gente está indo para o quarto ano, né? Já era tudo planejado e programado. Por quê? Eu falei, eu preciso abrir algo que eu sonho antes de eu parar de jogar futebol. Então, assim, foi tudo planejado. Abri o Beato Cafeteria já praticamente dois anos aí para poder parar de jogar futebol, né? Então, assim, parei de jogar em 2018. Nós estamos indo já para o quarto ano. E a gente, graças a Deus, está em um ótimo caminho. Já ganhamos aí já uns quatro a cinco títulos, né? Como uma das melhores cafeterias. Já ganhamos o Prêmio Quality, Prêmio Americano. Hoje, a gente ganhou um Prêmio Internacional também, que a gente vai receber lá em... São três países, né? São Portugal, Catar e Canadá. Então, assim, são premiações. Parei de jogar futebol, mas, graças a Deus, a gente continua ainda ganhando títulos. Os títulos continuam, né? Isso é bom. Agora, vai expandir? Virou franquia agora? Como que é? Isso. Vocês são os primeiros a saberem, né? Que o Beato Cafeteria hoje é franquia para todo o Brasil. Me especializei, a gente já está aí já praticamente há seis, sete meses de formatação da franquia. E hoje a gente começa aí uma nova caminhada, um novo ciclo aí de franquia para todo o Brasil. E a minha intenção não é montar somente franquia, e sim parceiros, né? Que sonhem juntos. Porque o Beato Cafeteria é um sonho que eu tenho, que se tornou realidade. E eu sei que quando você envolve outras pessoas, principalmente na franquia, você também está lidando com os sonhos das pessoas também. Então, foi uma coisa que eu entrei nesse mercado e vi que tem algumas coisas que não batiam muito com as minhas ideias. Tive que formatar do meu jeito, da minha vontade, para poder mostrar para as pessoas que é muito mais do que uma franquia. É sonhar junto, jogar junto. Então, o que eu estou tentando montar na realidade é um time, um time que joga junto, um time que sonha junto, e um time vencedor, um time campeão. Agora, quando a gente fala de futebol, lógico que é a paixão do brasileiro, o café também é, né? Sem dúvida nenhuma. Foi aí onde que tudo, na realidade, tudo surgiu, né? Que eu estava sentado em uma mesa com jogadores da seleção, e eu via a forma que eles, sabe, sempre tomavam café, o café da manhã deles era um café elaborado, sabe? Era uma coisa, assim, muito diferenciada. E eu conversava na época ali com o Júlio César, com o Davi Luiz, com o próprio Tafarel, e aí eles falaram, eu falei com ele, cara, eu tenho vontade de abrir alguma coisa, e tal. Ele falou, cara, por que você não abre uma cafeteria? O brasileiro é apaixonado por café, cara, apaixonado por café. E eu até brinquei com eles, falei assim, olha, se eu abrir, vocês me ajudam a elaborar o cardápio? E o Tafarel falou assim, pode contar comigo que eu ajudo. E aí, assim, foi muito bacana porque, até aproveitar a oportunidade, porque muitos jogadores, na época, eles me ajudaram a elaborar um cardápio diferenciado, entendeu? Então, assim, é uma combinação de um combo, uma combinação de um almoço, é o tipo do café. Então, assim, tanto que eles cederam até a imagem deles, o Tafarel, o próprio Dida, o Davi Luiz, o próprio Cacá, Robinho, os caras mandaram vídeo. Então, assim, foi bem bacana. Então, foi aí onde que tudo surgiu de estar fazendo aí um Beato Cafeteria. Mas você tem, assim, um café Tafarel? Um combo Tafarel, não sei, o Júlio César, existe? Existe, na realidade, no começo, existiu até com o nome deles. E eles cederam até o nome deles, que, assim, olha, era o combo Tafarel, o combo Robinho, né? Então, assim, hoje, na realidade, eu peguei todas essas ideias, né? Tanto que no nosso cardápio tem até uma foto deles ali e tal. Peguei todas essas ideias aí e hoje a gente tem personalizado, mas não com o nome deles, mas com as ideias que eles lançaram, que eles criaram para o Beato Cafeteria. Depois de Rio Preto, qual vai ser a próxima cidade do Brasil que terá a Beato? Já tem? Olha, a gente já está em fase de expansão. Acho que o primeiro ponto que eu quero abrir é no Rio de Janeiro, né? Até pela identificação que eu tenho. E é um dos maiores comentários que eu vejo no meu Instagram, criar o Beato Cafeteria lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, é um ponto que eu creio que vai ser um dos primeiros aí. E, lógico, aproveitar toda essa imagem do Botafogo. Você ídolo, terceiro que mais vestiu a camisa do fogão, tem que aproveitar, né? Não, sem dúvida nenhuma. E o mais importante, assim, que eu fico muito feliz, é que hoje o Jefferson, ele, graças a Deus, assim, ele alcançou talvez uma carisma por todas as equipes, né? Acho que é pelo respeito que eu tive e que eu tenho por todas as equipes. Então, assim, hoje abrindo o Beato Cafeteria, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, estou associando, na realidade, a minha imagem ao esporte em si. É claro que eu não posso negar a minha identificação com o Botafogo, e eu sou torcedor do Botafogo, mas acho que pelo respeito que eu tive por todas as equipes, por todos os clubes, né? E é uma das coisas que eu me espelhei no Marcos, o ex-goleiro do Palmeiras, porque é um cara também que... A carisma dele é por todas as equipes. Então, assim, foi uma coisa que eu me espelhei bastante também. O Marcos é o seu ídolo de posição? Não, quem é, na realidade, quem que eu me espelhei 100% foi o Dida. Assim, vários goleiros eu peguei, assim, como exemplos, né, no futebol. O Marcos, o exemplo que eu peguei no futebol é o seguinte, eu quero ser igual ao Marcos no sentido o quê? De ter essa carisma de todos os times. É um cara que sempre respeitou, é um cara que fugia de polêmica, é um cara profissional, é um cara que tinha uma carisma ímpar. Então, foi uma das coisas, fora o goleiro que ele sempre foi. Isso aí é indiscutível, né? Só que a minha identificação maior foi com o Dida. Até porque também eu fiz a minha base no Cruzeiro, né? Então, eu fiz a minha base no Cruzeiro e eu vi o Dida treinar todos os dias. E até na realidade também, por quê? Pelo biotipo, pela cor, né? Então, assim, isso me identificou muito grande com o Dida. Então, eu vi o Dida treinar ele e falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu via como ele alongava, via como ele, sabe, chegava antes para o treino, acabava o treino e ele estava treinando ainda. Então, assim, eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Tanto que na época todo mundo às vezes me confundia com o Dida, né? Até por aquela coisa fria, né? Que era o Dida. Então, assim, eu peguei muita coisa do Dida mesmo. Está certo afirmar que você era um goleiro gelado, frio, é isso? Isso, assim, o gelado, na realidade, eu acho que era tanta concentração que eu tinha nos jogos que as pessoas me olhavam como um goleiro frio. Mas, na realidade, não era frio, era concentração. Tanto que teve uma época, né? Que a minha esposa foi fazer uma surpresa para mim no jogo. E aí, assim, ela foi levar a minha filha como surpresa, né? Para entrar comigo no jogo de São Paulo ainda. Na época, se não me engano, foi em 2009. E aí, na época, eu acho que o Jobson ainda fez dois gols naquele jogo ainda. E aí, no túnel ali, a moça do Botafogo me entregou uma criança. E, assim, eu pego a criança ali e vou focado para entrar no campo. Eu peguei aquela criança, assim, e fui entrando no campo. Só que depois de uns 20, 30 metros que eu já pisei na grama, que eu olhei no meu colo, era a minha filha. Falei para você ver. E eu nem tinha reconhecido que era a minha filha. Tanta concentração que eu estava, né? Tanta concentração que eu entrava dentro do jogo. Depois que eu olhei para ela, falei, filha, papai. E ela também estava, eu não tinha percebido porque o estádio estava cheio. E ela também ficou deslumbrada ali com os torcedores. Então, assim, era tanta concentração que eu entrava nos jogos. Eu esquecia tudo e ficava bem frio mesmo, bem gelado. É, e a gente, eu que pesquisei, analisei um pouco a sua vida, a família realmente, ela foi e é a sua base, né? Ou estou errado? Sem dúvida nenhuma. Assim, eu agradeço muito a Deus pela esposa que Deus colocou do meu lado. Até porque não foi difícil, né? Para minha esposa sair de São José de Rio Preto e morar num país diferente, que é a Turquia na época. Ficamos lá quatro anos. Largou tudo realmente que estava fazendo com a família. E hoje eu valorizo muito. As minhas filhas também, que sempre tiveram comigo, que a gente sabe que não é fácil. A vida de um jogador de futebol não é fácil. Hoje você está aqui, daqui a pouco está em outro lugar, não fica em casa, sabe? Então, assim, em nenhum momento elas me cobravam isso, assim, né? Então, eu fico feliz porque Deus colocou uma família muito fortificada, assim, do meu lado. A dona Sônia é viva? Minha mãe é. Minha mãe é viva e agradeço a Deus pela guerreira que ela é, né? Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu amo a Maria Sônia. Passou muita dificuldade, né? Mas, mesmo assim, ela conseguiu educar, criar quatro filhos. Meu pai não nos abandonou aí quando eu tinha praticamente uns quatro, uns quatro, cinco anos. Mas ela ficou firme para criar os seus filhos. Como que foi ser criado, se é que eu posso falar assim, você vai me corrigir, sem um pai, sem aquele símbolo de um pai, como que foi isso para você? Foi difícil, foi difícil. Mas, assim, eu agradeço a Deus porque, primeiro, que minha mãe foi uma mãe e um pai para mim. E, desde cedo, eu já sabia o que eu queria. Então, assim, tanto que eu saí de casa com 14 anos de idade. Então, eu nunca me lamentei, nunca lamentei a cor que eu era, nunca lamentei a dificuldade que eu passava. Não, aquilo, na realidade, servia como um incentivo para vencer na vida. Na realidade, quando eu pensava assim, eu preciso vencer na vida. Mas por que eu preciso vencer na vida? Preciso vencer na vida? Por quê? Para ajudar minha mãe. Eu preciso matar dois leões por dia? Por quê? Porque eu sou negro. Então, assim, eu sempre pensei isso. Eu sempre já vivi isso desde lá de criança. Então, eu não me lamentava muito. Ah, poxa, é triste não ter um pai na infância? É muito triste. Mas eu ia fazer o quê? Não tinha como eu voltar atrás. Eu precisava superar aquilo. Porque eu sabia que tinha... Mesmo com 14, 15 anos, eu sabia que tinha pessoas que iam depender dos meus sonhos. Entendeu? Então, assim, foi triste? Foi. Mas eu nunca tive isso como um empercilho para não vencer na vida. Ele apareceu depois ou não? Olha, eu tive uma experiência na época bem diferente. Eu não perguntava para minha mãe também. Onde que ele mora? Porque, assim, eu sabia que eu tinha um pai, mas eu creio que o pai realmente é aquele que está aqui, cria, que está com você, que ensina você, enfim. E eu nunca tive interesse, assim, também, de saber onde que ele está. Eu quero me aproximar mais dele e tal. Nunca fui assim, não. Eu sempre respeitei. E aí, eu fui jogar uma vez no Cruzeiro e Bahia, lá em Salvador. E aí, eu estava no quarto. Na época, eu tinha 17 anos. Estava no quarto e a moça me liga, né, do hotel. Eu falei assim, olha, o seu pai ligou aqui. Eu falei, meu pai? Eu não tenho pai. Aí, ela falou assim, não, é, o seu pai ligou aqui e ele falou que queria falar com você. Eu falei. Aí, quando ela falou assim, o Ideobrando, né, que é o meu pai, eu falei, opa, como é que... Aí, eu peguei o telefone, tá bom. E, na mesma hora, eu liguei. Falei, quem é e tal? Eu falei, não, é, o seu pai e tal. Falei, opa. E aí, eu tive um primeiro encontro com ele ali e eu falei, não. Aí, ele falou assim, poxa, eu quero, eu vi que você veio aqui em Salvador, eu queria te, né, te dar um abraço. Falei, sem problema nenhum. Aí, a gente se encontrou, até chamei ele uma vez pra ir lá no Natal em casa. Só que, assim, não é a mesma coisa. É uma coisa que, tipo assim, você vai ter que mexer na ferida, você vai, né, você tem, às vezes, muitas perguntas pra fazer. E aí, eu falei, e aí, assim, respeitei, chamei como meu pai e tal, mas não foi a mesma, não foi a mesma coisa. Mas você sente essa vontade dele se soltar e aí, logicamente, você se solta também? Como que é? Não, hoje não. Hoje eu não, não. Assim, como eu falei, eu respeito, respeito meu pai. Chamei ele como pai, né, acho que pelo respeito que eu tenho, mas eu não tenho, talvez, esse interesse em querer buscar muitas coisas lá de trás, não. E essa história aí de dormir, né, no corredor da casa lá da sua mãe, na época, como que foi isso? Então, na época, assim, minha mãe, ela tinha um, a gente tinha um padrasto, é bem bacana a história, porque a gente morava com ele, só que ele não tratava minha mãe bem, entendeu? Minha mãe sofria bastante e eu me lembro até hoje, eu tinha, na época, eu tinha 12 anos, 13 anos, 12 anos, na época, 11, 12 anos. E aí, a gente chegou e falou pra ela assim, falei, mãe, e eu encontrei ela chorando, ela falou assim, mãe, por que você não sai de casa? Ela falou uma coisa comigo muito, assim, que marcou muito, falou assim, filho, eu vou sair de casa com quatro filhos, eu vou pra onde? Eu não tenho pra onde ir, então ela passava aquilo em casa pra, ela passava aquilo em casa pra gente, pros filhos, e aí ela falou, vou pra onde? E aí, assim, meu ex-padrasto, na época, batia nela e tudo, e a gente via tudo aquilo, só que a gente era pequena, a gente não podia fazer nada. E aí foi onde aquilo começou a crescer no meu coração, que eu precisava vencer pra ajudar minha mãe. Isso que me motivou, eu preciso vencer na vida pra poder ajudar minha mãe, sabe? Eu não posso, não tem como eu ficar lá me lamentando. E aí, certo dia, ela liga pra gente, e eu me lembro até hoje, a gente sempre ia pra, de Assis, a gente morava em Assis, e a gente sempre ia pra São Vicente, na época, passar o final do ano com a minha avó, e ela falou assim, olha, esse ano eu não vou. A gente estranhou, eu falei, mas por que que não? Vou ficar aqui, que eu preciso trabalhar um pouco mais, mas enfim. E aí, quando a gente voltou das férias, ela foi buscar a gente na rodoviária, e ela falou o seguinte, olha, eu quero avisar vocês que a mãe, ela se inscreveu em uma casa da Coab, e aí a mãe foi contemplada, a gente vai morar na Coab. Só que é o seguinte, só tem um quarto pra cinco pessoas. E aí eu falei assim, a gente falou assim, não mãe, sem problema nenhum. A gente ficou muito feliz. E aí ela levou a gente na Coab, tinha um quarto, pequeno, sabe, casa pequena, mas a gente era tão impressionante que a gente morava com o nosso padastro, uma casa grande. Só que a gente viu a felicidade dela, a gente ficou tão feliz, que ela tava feliz, que a gente nem se importou. Aí eu lembro que elas dormiam no quarto, né, a minha mãe dormia no quarto, e eu e meu irmão, a gente dormia na... A gente dormia um no corredor e na sala, que era pequenininho, né, a gente botava colchão lá. Mas foi muito, muito bacana, porque a gente foi crescendo juntos. Aí a gente trabalhava aqui, aí eu entregava panfleto aqui, meu irmão, não sei o quê. Aí a gente falava assim, vamos fazer o muro? Não tinha muro. Aí chamava os nossos primos, aí a gente foi construir um pouco o muro e tal. Então assim, aí que a gente foi crescendo, foi valorizando a família, um ajudando o outro. Agora vamos fazer o forro? Vamos fazer o forro. Então assim, foi bem bacana, a história foi legal. E sem o padrasto. Sem o padrasto. Sem o padrasto. A gente começou a ver a alegria dela, a felicidade dela, independente se tivesse uma casa pequena ou não, mas e ver a felicidade de minha mãe. Isso foi bem bacana. E o interessante é que você nasceu em São Vicente, litoral sul de São Paulo, mas passou aí essa sua infância, não sei como a gente pode falar, em Assis, é isso? É, eu nasci em São Vicente, vivi ali na maré da vida, pegando caranguejo e tudo. E aí a gente foi para Assis, se não me engano, com oito anos, mais uns sete, oito anos, eu fui para Assis, que o meu filho foi transferido do fórum e a gente foi morar em Assis. Que aí é onde surgiu a Coab. É onde surgiu a Coab. É, foi lá que surgiu a Coab. Agora, quando você teve aquele primeiro bonzinho contrato, aquele bom contrato profissional, o que você fez? Olha, o que acontece? Na época, eu recebia ajuda de custo, que era do cruzeiro. Eu lembro até hoje que a gente recebia ajuda de custo. E assim, a primeira coisa que eu precisava ter era o seguinte, era não depender mais da minha mãe. Acho que era a primeira coisa. Eu nem mandava dinheiro para ela. Ela não precisava que ela mandasse para mim. Então, o meu primeiro desafio que eu tinha era esse. E eu lembro que eu ganhava, na época, 150 cruzeiros, na época, né? E aí, assim, eu gastava tudo no tio do sorvete da frente. Que tinha o tio do picolé, da paçoquinha lá. E a gente gastava tudo lá no tio da frente lá. Mas era bem bacana porque a gente não precisava que a mãe mandasse dinheiro para mim. Beleza. Aí, foi aumentando. Aí, aumentou para 350. Quando aumentou para 350 cruzeiros na época, aí eu comecei e falei, mãe, eu vou mandar um dinheiro para a senhora. Aí, foi onde que eu comecei a mandar alguma coisa para ela, para a gente poder fazer as coisas em casa. Então, eu falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, precisa aumentar um quarto? Porque ainda era um quarto ainda. Aí, eu falei, mãe, precisa aumentar um quarto? Vou mandar um dinheiro aos poucos. A gente vai mandar, precisa fazer agora o forro? Aí, eu comecei a mandar um pouco de dinheiro para ela. Aos poucos, assim, seis meses a gente fazia um forro. Seis meses a gente... Então, aos poucos, a gente ia aumentando a casinha, né? Que ela chamava lá na quadra. E assim foi. Enfim, aí você conseguiu depois. Conseguiu comprar uma casa para ela depois? Graças a Deus. Aí, passou o tempo. Aí, o que que eu... Graças a Deus, eu falei, mãe, eu vou comprar uma casa melhor para a senhora. Porque, assim, minha mãe não é só minha mãe. Aí, na realidade, que dependia da minha mãe, né? Meus três irmãos dependiam da minha mãe. Aí, começou a vir dois sobrinhos. Então, assim, era uma família grande. Foi onde eu tive a oportunidade, graças a Deus, de comprar uma casa maior, né? Para colocar todo mundo numa casa só. Agora, quando que surgiu o circo? Rapaz, eu não imaginava que você foi assistente de palhaço. Isso te dá orgulho? Dá, sem dúvida nenhuma. Assim, o circo, na realidade, ele não foi um trabalho. Na realidade, foi algo para eu não ficar na rua, vamos dizer assim. Então, eu acabava os estudos e eu ia para o circo. Porque eu sempre fiz capoeira. Então, eu sabia que o circo tinha cama elástica, né? O circo tinha algo que a gente fazia os eventos na cidade. Então, assim, foi bacana. Por quê? E aí, eu ficava de tudo lá. Aí, me vestia de palhaço, entendeu? Me vestia de palhaço, ficava na cama elástica, andava de perna de pau. Então, assim, foi algo onde eu procurei para não ficar na rua. Para não ficar fazendo as coisas na rua. Foi onde eu me encontrei ali no circo. E eu também li que você, às vezes, fazia umas piratices, né? Enfim, isso acontecia também. Teve drogas, assim, no meio? Quase, assim, aquela coisa de... Você... Não, então, o que acontece? Como todos os jovens, você tem muitas oportunidades, né? Todos os jovens, você tem muitas oportunidades de fazer as coisas certas e coisas erradas, né? Assim, mas graças a Deus, eu sempre tive uma boa educação. Já tive pessoas, colegas que abriam coisas de droga na minha frente ali. Só que, tipo assim, eu falo, cara, esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho. Teve até um episódio que, igual eu falei, eu falei, cara, eu preciso rever os amizades que eu estou andando. Porque até depois de você provar que fosse de porco na tomada, aí, enfim, já era. Assim, teve uma vez que eu estava com os amigos meus e, assim, você tem ideia, até hoje. Até hoje eu não sei muito bem nem o que é, nem certo tipo de cocaína, essas coisas. Nem sei o que é e também nem quero saber, entendeu? Só que teve uma vez que eu estava com uma roda de amigos, assim, de colegas. E aí o cara veio mostrar, né? Uns colegas meus vêm mostrar o que eram as trouxinhas lá. E aí eu falei, peguei na mão, assim, falei, cara, o que é isso aqui, mano? Ah, é, não sei o que. Falei, cara, não quero nem saber o que eu sei, não. Aí o cara, para mim, assim, aí a gente estava na calçada. Aí, do nada, vira uma viatura lá. Aí o cara, para mim, assim, ó, bota na boca. Falei, o quê? Eu falei, bota na boca, cara. Eu falei, o que é isso, cara? Eu falei, bota. E na hora eu botei, falou assim, ó, se ele viesse, engole. Eu falei, nossa, cara, aí a viatura passou e eu suando frio ali. E aí eu falei, aí a viatura passou, assim, né, devagar e tal. Então, eu cuspi aquilo, eu falei assim, cara, desculpa, mas não é a amizade que eu quero, não. Desculpa, mas não dá para mim e tal. E aí eu falei, ó, não quero nem me misturar com vocês, não, cara. Então, desde pequeno, eu tinha consciência disso, de que eu falei, cara, não quero nem me misturar com essas coisas, não, porque não é uma coisa que vai me levar para caminhos certos, não. Eu tinha coisas assim, igual a gente falava, ah, cara, criança, você passava, você escondia chocolate no supermercado, não sei o que e tal. Mas a minha mãe, graças a Deus, sempre me deu uma ótima educação e eu sempre fugi dessas confusões aí. Quando você, que é um ex-jogador e conviveu com grandes jogadores, né, o Jobson, por exemplo, entre outros, né, que já tiveram esse envolvimento com drogas, como que é isso para você? Que nem o Jobson esteve de perto, treinou com você, como que é isso para quem pensa diferente? Então, a realidade está muito na, primeiro, né, a estrutura familiar é importante, a educação que ele teve é muito, muito importante, fundamental, mas eu creio que o principal é o quê? São as amizades que ele tem. Aí você fala assim, ah, mas cara, o cara que tem cabeça, ele não vai nessas, né, seguir essas amizades. Aí que entra a estrutura familiar, aí que entra a estrutura emocional da pessoa, se a pessoa é forte emocionalmente ou não. Então, assim, a questão do Jobson, na realidade eram duas coisas, eram esses dois. Uma que ele não tinha uma estrutura emocional, né, forte, uma estrutura familiar forte e também ele andava com pessoas que não favoreciam o caminho que ele queria seguir, que era um caminho de ser um atleta. Porque eu falo com o pessoal o seguinte, muitas pessoas falam assim, ah, cara, como é que você conseguiu chegar na vida profissional? Então eu falei, cara, jogador de futebol tem muito, agora atleta tem poucos. Pra você vencer, você tem que ser, antes de tudo, você tem que ter um atleta. Você tem que dormir cedo, você tem que ser, é, a sua alimentação, tem que saber onde que você vai. Cara, acabou o jogo, você tem que fazer as coisas, né, após-jogos e tal. Então, você tem que ser um atleta. E o Jobson, ele queria ser um jogador de futebol, só. Então, assim, eu falava pra ele, falei, cara, o potencial que você tem, a qualidade que você tem, você é um jogador de seleção. Você viu o Jobson treinar, cara, ele chutava com as duas pernas, o cara arrancado do cara era fenomenal, entendeu? Só que, na realidade, ele não queria ser um atleta. E aí, chega uma hora que a conta vem, não tem jeito. E vocês falam, você especificamente conversava com ele sobre isso? Conversava, não, e assim, eu gosto do Jobson demais, gostava dele demais. Não só eu, mas, poxa, o Botafogo fez pro Jobs, poucos clubes fazem. A gente ia abrir a porta, contratou o psicólogo, chamava, tinha segurança, coisa pra ficar com ele. Deixou ele no alojamento. Cara, você faz ficar com o alojamento, sabe? Então, assim, só que quando a pessoa em si não quer, aí ninguém mais pode fazer nada. Agora, quem é o seu Clélio, hein? Quando fala Clélio, o que que vem na sua mente, hein? Clélio... É vivo? É vivo. Clélio, na verdade, ele foi meu treinador, né, na época de Ferroviária, né, de Assis. E é um cara que acreditou muito em mim. Porque, na época, eu não queria ser goleiro, né? Assim, eu não tinha... É porque não tinha muita procura pra ser goleiro, né? Hoje não, hoje você encontra muitas escolas, como o próprio Zé, saindo do gol e tal. Antigamente, não. Todo mundo se espelhava no Romário, Ronaldinho, enfim, vários jogadores, né? Então, assim, queria fazer gol. A época, na minha época, era o seguinte, eu quero fazer gol porque os atacantes ganham muito dinheiro. Eu quero fazer gol. Então, assim, ah, goleiro não, goleiro não ganha muito dinheiro. Goleiro fica lá, né, embaixo da trave e tal, assim. Só que o Clélio, ele enxergou em mim algo que muitas pessoas não tinham enxergado. E aí eu falei, não, Clélio, eu quero ser atacante. Ele falou, cara, você tem um dom de ser goleiro. Cara, você tem qualidade de ser goleiro. E aí, na época, eu fiquei até bravo com ele, cara. Eu falei, ah, não, não quero saber. Minha mãe se dava super bem com ele. Ele ia em casa, falava com minha mãe. Falei, não, ele tem condição de ser goleiro. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou no meu potencial. Então, assim, eu sou muito grato pela vida do Clélio. Agora, quando que o Cruzeiro entra na sua vida? O Cruzeiro entrou na minha vida, pegando aí o gancho do Clélio, porque a gente foi participado de uma competição lá em Foz do Iguaçu, na época. E aí o Clélio falou assim, Jefferson, vamos para essa competição, porque lá vai ter vários olheiros. Vai ter olheiros de todos os clubes lá, né, e você tem uma possibilidade muito grande de ser visto lá. Aí eu falei para ele assim, ah, quero ir na linha. Ele falou, não, cara, vai no gol, porque você tem mais chances e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei me burrado por lá, mas eu fui. Aí eu falei, só que faltando uma semana, uma semana para a competição, aí o Clélio foi lá em casa e falou comigo assim, falou, ó, cara, você pode agradecer seu Deus aí, porque é forte, porque é o seguinte, o nosso atacante, ele não vai poder ir, né, porque não está bem na escola, né, enfim e tal, e eu vou precisar de você no gol, na linha. Eu falei, opa, é comigo mesmo, eu estava doido para ir na linha, vamos comigo mesmo. E aí o goleiro, na época, o goleiro reserva foi para o gol e eu fui na linha nessa competição em Foz do Iguaçu. E aí foi a competição lá e tudo, só que eu não fui tão bem na linha. E aí o Clélio falou assim, olha, acabou a competição, acabou todos os jogos, aí tem um olheiro agora do Cruzeiro aqui, que ele está fazendo uma lista para alguns jogadores fazer teste lá no Cruzeiro. Só que como eu vi que eu não fui muito bem na linha, aí desde criança, assim, eu sempre fui meio para frente, né. Aí foi coisa de Deus mesmo, que eu falei assim, cara, eu preciso conversar com esse olheiro. E eu vi o cara lá encostado no alambrado. Aí eu tomei a liberdade de ir no alambrado e conversar com esse olheiro. Era o Emerson Ávila, que foi o treinador do Cruzeiro, principalmente na categoria de base, na sub-20. E aí eu falei para ele assim, eu falei, ô professor, tudo bem? Ele falou, meio sério, tudo bem. Ele falou, então, eu sou, eu me chamo Jefferson e eu joguei na linha, mas eu sou goleiro também, né, e já fui pegando para o outro lado. Eu sou goleiro também e tal, eu sei que você é o goleiro do Cruzeiro e tudo. Ele falou assim, não, eu estou sabendo que você é goleiro e tudo. Eu estou fazendo uma lista aqui, eu falei, não, é um prazer te conhecer e tal. Falei, beleza, isso aí, foi coisa de dois minutos. E aí esperamos dentro do ônibus, esperamos a convocação. E aí o Clério subiu no ônibus, a gente já estava sentado, e começou a falar a lista de quem iria fazer teste no Cruzeiro. E para minha surpresa, meu nome estava lá. E aí eu fiquei feliz, eu falei, mas e aí, vai ser no gol ou na linha? Né? E aí, para minha surpresa, ele iria me dar uma oportunidade de fazer um teste no gol. E aí eu, tipo, assim, para ver como foi uma coisa muito de Deus, porque, assim, ele nunca tinha me visto jogar no gol. Nunca tinha me visto jogar no gol. Como é que ele vai dar uma oportunidade para um cara, assim, do nada? É como se você estivesse andando na rua aí e falar assim, ó, cara, aquele atacante, ele é goleiro, viu? Ah, chama ele para fazer teste aqui no clube do Cruzeiro. É, assim, é surreal, é difícil isso acontecer, né, hoje. E aí ele falou assim, não, o cara eu quero te ver jogando perto de dar uma oportunidade no gol. Foi onde começou. E aí eu tive um mês para poder treinar. E aí treinei praticamente dois períodos, né, todos os dias. E aí fui fazer o teste no Cruzeiro. E graças a Deus passei. E aí onde entra o Felipão aí na sua carreira, né? Teve um peso também, não teve? Teve. Teve muitas pessoas que tiveram muitas, foram fundamentais, assim, na minha trajetória, na minha história. E o Felipão foi um outro cara também que acreditou no meu potencial no momento decisivo. Eu era juvenil no Cruzeiro já, já tinha uma, né, já tinha passado uma fase do infantil para o juvenil no Cruzeiro. Não tinha, ainda tinha três anos de júnior. E aí o Felipão, na época, falou assim, olha, estou precisando de um goleiro aqui para poder compor o grupo aqui, porque só tenho dois goleiros aqui, que na época era o André e o Rodrigo Poço. E ele falou, ó, estou precisando de, e o Fábio na época, só que o Fábio tinha viajado com outro grupo. Estou precisando de um goleiro aqui para compor o grupo. E aí o, o Fábio ou o atual? O Fábio atual, é, o Fábio atual. E aí na época o Cruzeiro falou assim, olha, o Gomes, né, o goleiro Gomes, que era o goleiro dos juniores, falou, ele está viajando, está numa competição com os juniores, eu vou mandar um goleiro que é o do juvenil. E aí eu falei, tá bom. Aí mandou, mandou subir para o profissional só para treinar. Só que daí o que eu falei comigo mesmo? Eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. Eu preciso treinar como nunca treinei antes. Eu preciso dar uma boa impressão e tal. E aí assim, comecei a treinar. Na época tinha o José, o Ricardinho e tal, e os caras batiam a pênalti no final do treino. Eu falei, não, eu fico aí. E aí comecei a me destacar nos treinos. E aí eu me lembro que às vezes o José ia bater três, quatro pênaltis e eu pegava três pênaltis dele. E aí o Fábio, o Fábio atacante na época, ele bateu, pegava uns dois, três pênaltis dele. Então assim, comecei a me destacar e a gente comecei a perguntar, mas o que é esse goleiro aí? O que é esse goleiro do juvenil aí? Fábio Júnior. Fábio Júnior. E aí eu comecei a treinar, comecei a pegar, era pra eu ficar uns dez dias lá treinando. E comecei a pegar firme, pegar firme. E aí o Felipão na época me chamou, ô guri, quantos anos você tem e tal? Comecei a falar com ele, ele falou, ó, continua treinando assim e tal. Aí no final desses dez dias, ele me chama na sala dele, que daí o Júnior já tinha chego. Aí eu falei, eu vou descer, né, e o Gomes vai subir. Aí ele me chama na sala dele, com o Murtosa na época. Ele falou assim, olha, quero te agradecer por você estar aqui com a gente e tal, mas agora o Gomes vai chegar, vai, né, e você vai descer. Eu falei, professor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me deu, tá? Muito obrigado mesmo, se eu precisar de mim, né, tô lá e tudo. E aí eu virei as costas e saí. Aí quando eu virei as costas e saí, ele tava abrindo a porta, passei da sala dele, e começa a dar risada, o Murtosa começa a dar risada e fala assim, ô guri. Aí eu, olha pra ele, olha aqui, a gente tá brincando com você, cara. A partir de hoje, se prepara aí, porque a partir de hoje você é profissional, viu? Desse jeito. E eu com 17 anos, falei, o quê? Falei, olha, a gente vai avisar a imprensa que você é profissional. Aí ele falou o seguinte, eu me esqueço até hoje, falou assim, olha, se prepara que não é fácil. Você com 17 anos vão falar muita coisa. A gente tá peitando aqui, já peitamos a própria diretoria do Cruzeiro, que não queria que você subisse, queria que subisse o goleiro dos juniores, mas a gente tá, a gente confia em você, a gente quer te dar essa oportunidade. E ali pra mim foi sensacional, porque ele peitou praticamente todo mundo ali. E aí começaram a falar, falar, cara, como é que você vai subir um goleiro profissional, assim, 17 anos, vai queimar o garoto e tal. Mas ele enxergou em mim, sabe, um perfil, uma característica. E ele falou comigo assim, falou, olha, a gente vai te preparar pra daqui dois anos. A gente vai te preparar pra daqui dois anos. Só que passou praticamente duas, três semanas. É claro que a gente não torce de maneira nenhuma pra que o goleiro que tá jogando, né, cara, se machuque ou fale, mas são coisas da vida que acontecem. E aí passou duas semanas, duas, três semanas, o André, que tava jogando contra o Santos, rompeu o ligamento cruzado. O Rodrigo Poço, no mesmo jogo, foi alongar pra entrar no lugar do... Sentiu a posterior, no mesmo jogo. E foi alongar, fez o movimento lá. E pra quem sobrou? Pro goleiro, 17 anos. E aí, duas semanas depois, o Felipão falou assim, olha, e aí, é com você agora. Tá preparado? Falei, tô. Mas por dentro eu tava, meu Deus. Aí, assim, eu tava muito tenso, muito tenso. Mas uma coisa que me marcou muito, que o Felipão falou comigo, falou assim, olha, vai pro jogo, fica tranquilo que você é meu goleiro. Se você tomar cinco gols, seis gols, se você frangar, se você errar, não se preocupa. Você é meu goleiro até o final. Aquilo ali me marcou muito. Tirou uma âncora de cima de mim. Tirou um peso. Porque, assim, fez muita diferença. Aquelas palavras fez muita diferença. Porque hoje você vê um garoto entrando num jogo decisivo, as palavras do treinador é o seguinte, ó, vai lá que é a sua oportunidade, hein? Se você não aproveitar, vem outro, te atropela. O cara já entra tenso. Ele me deu uma confiança que poucos treinadores fazem. Por isso que é um cara que eu admiro muito, que ele tinha um grupo na mão. Então aquilo ali pra mim foi sensacional. Eu entrei, pra você ter ideia, eu entrei no jogo. Minha estreia foi contra o Cruzeiro e Guarani. Eu entrei no jogo quando estivesse jogando no Juvenil. Entrei leve. Entrei solto. A gente ganhou o jogo de 1x0. Ainda quase peguei um pênalti. Teve um pênalti batendo a trave. Quase peguei ainda. Então, assim, foi sensacional. E aí foi a João Velandes na época, né? Foi em 2000. E aí joguei a João Velandes toda. Você, nessa época do Felipão, é verdade que a diretoria queria um goleiro que veio de Londrina, alemão? Aí já foi um racismo? Porque eu lendo, eu entendo que sim, né? Você concorda? Como que você definiu? Então, na época, quem jogava ali tinha o Gomes e tinha o Branco, um polacão grandão, gente boa também, demais. Tanto que eu nem sabia dessa história, né? Eu não sabia dessa história que aconteceu. Talvez eu não vejo, talvez como um preconceito, não sei. Porque o Cruzeiro nunca teve esse histórico, né? Tanto que, quando eu fui pro Cruzeiro, eu fui porque eu queria crescer ali porque o Cruzeiro já teve, né, com o próprio Dida. Então, assim, talvez eu não vejo como um preconceito. Eu vejo como uma coisa assim, tipo assim, não, cara, você vai queimar etapas e você precisa colocar um goleiro dos juniores no profissional. É que coincidiu que quem tava lá era um polacão, né? Era o Branco, era o Gomes. Então, assim, mas o Cruzeiro nunca teve esse histórico. Eu tive, sim, né, preconceito depois em algumas áreas, mas eu acho que no Cruzeiro eu não tive esse problema, não. Qual foi aquela impactante que você teve? Foi na Turquia? Foi aqui mesmo no Brasil? Que aí, no caso, teria que ser. Ou só no Botafogo, né? Ou como que foi? Não, pode ter sido um jogo contra o Botafogo, né? Não sei. Aquele que foi, aquele impactante. O que mais impactou, na realidade, é quando eu tinha 20 anos e eu tava jogando, na época eu tava jogando no Botafogo, e tava na Série B ainda, foi em 2003. Fulevi? Fulevi. E aí eu tava, era eu e o Fernando Henrique e os goleiros da Sub-20. A gente disputou o Pan-Americano e o Sul-Americano, né, juntos, na Sub-20. Foi o Fernando Henrique, hoje no Santo André, que foi no Sub-20, né? Santo André, Sub-20, gente boa, meu irmão, meu irmão, gente boa demais. Maluco, mas meu irmão, cara, doidão, mas meu irmão. A gente se dava super bem na seleção, então era assim, era nós dois na seleção. Às vezes um jogava, o outro também e tal, mas era nós dois na seleção. E aí na fase boa, na época boa, que era o Mundial, né, que eu falei, cara, nós estamos dentro, né? A gente tava fazendo um trabalho muito bom na Sub-20. E aí no Mundial, pra minha surpresa, quando teve a convocação, eu olhei a convocação e aí meu nome não tava na lista. E aí eu fiquei muito chateado, falei, cara, por que meu nome não tá na lista? O que que eu fiz, né, e tal? E aí eu falei, ah, Deus sabe de todas as coisas. E aí eles foram à convocação, aí foi chamado dos outros goleiros, acho que na época foi o Fernando Henrique, aí foi o Andrei e o Fabiano, eu acho que era do Inter. E aí eu fui e falei, tá bom. Eles viajaram pros Emirados Árabes, viajaram lá, ficavam treinando e uma semana antes de começar a competição, começou a ter guerra, bomba lá, tudo. E aí eles tiveram que retornar, cancelou o Mundial e passou o Mundial pro final do ano de 2003. Só que eu falei, cara, já não tava muito esperançoso, treinando bem no Botafogo, não tava jogando na época até o falecido Max que tava jogando lá no Botafogo na Série B, fazendo uma grande competição. E aí faltando um mês e meio mais ou menos pra convocação da Sub-20, né, que aí remarcaram pro final do ano, e eu recebi uma ligação. E aí eu recebi uma ligação no diretor da Sub-20, falando, e aí Jefferson, tudo bem? Tá falando, né, fulano e tal. Eu falei, oi, pá. Eu falei, então, tô como diretor aqui na seleção e tal. Como é que você tá? Como é que você tá no Botafogo? Ele falou, tô bem e tal, tô treinando. Ele falou, tô te acompanhando, não tá jogando, mas tá treinando. Ele falou, tô treinando e tal. Ele falou, você tá pronto pra voltar pra Sub-20? Eu falei, pá, claro que eu tô, né, e tal. Ele falou, olha, vai ter uma convocação agora, daqui duas semanas, e se prepara aí que você tá na lista. E aí ele nem tinha perguntado nada. Ele falou assim, olha, a gente não te contratou no começo do ano, porque tinha um diretor aqui na época, e ele vetou a gente contratar todos os goleiros negros. Não podia contratar goleiro negro, porque com a história do Barbosa, que não dava, né, não tinha, não tinha perfil da seleção e tal, e aí a gente não teve como te contratar no começo do ano. E aí agora ele não tá mais aqui, né, foi embora e tal, a gente vai, a gente vai fazer o que a gente queria fazer no começo do ano. Só que aquilo, na realidade, igual eu falei, é impressionante porque isso aí me dava mais força ainda, era como uma injeção de ânimo, sabe, que eu tinha que vencer de qualquer jeito, cara, tinha que vencer de qualquer jeito. E aí eu fiquei com aquilo pra mim, não falei pra ninguém, porque também eu até, eu sabia que eu poderia sofrer represálias, ou enfim, e aquilo me motivou muito durante a minha carreira. E aí a gente foi pro Sub-20, a gente foi pro Mundial Sub-20, e eu tinha até esquecido, assim, com toda sinceridade, tinha até esquecido. E aí eu comecei no banco, Fernando Henrique jogando, e aí no meio da competição eu entrei como titular. E a gente ganhou, na época da Espanha, por 1x0. A gente foi campeão mundial, Sub-20, ganhamos da Espanha. E aí naquela euforia toda, e comemorando e tal, e aí veio esse diretor e me abraçou e falou, cara, eu quero, ele falou umas coisas lá que eu não posso falar, eu quero que esse cara esteja vivendo agora esse nosso jogo, a gente foi campeão mundial com o goleiro negro jogando, você tá de parabéns, é isso aí. Cara, e eu, sabe assim, eu assustei, porque o cara desabafou ainda mais que eu ainda, entendeu? E aí, assim... Ele era um negro na situação também. É, parece que ele era um negro na situação, ele ficou tão, assim, sabe assim, revoltado com a situação, que ele falou, tomara que esse cara esteja vivendo o jogo. E aquilo me marcou muito, aquilo me marcou muito, mas eu falei, cara, não tem como, sempre vai existir, não tem jeito. Quer falar o nome desse diretor? Cara, não gostaria de falar porque até ia, entendeu assim, ir atrás dele, ia caçar muita coisa, entendeu, cara? Eu sei que existiu, eu sei que aconteceu, entendeu? Mas, assim, mas não serviu como, como que eu posso dizer, pra me abater, não. Pelo contrário, eu acho que foi mais pra me motivar mesmo. Ele está na ativa ainda hoje ou não? Tá, tá na ativa ainda. Tá na ativa? Tá na ativa. Um dia eu vou ter oportunidade, sabe, vou ter oportunidade de conversar com ele, até pra saber, entendeu? Até pra gente sentar e bater um papo realmente, porque isso aí é muito importante, que é um cara que eu devo bastante, bastante coisa pra ele, até pra saber se eu posso usar o nome dele, entendeu? Porque é bem bacana essa história. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. O Casagrande, ele defende o racismo quando tá rolando um jogo, por exemplo, né, e tá acontecendo, aquela coisa de ficar imitando macaco, aquelas babaquices, que aí todos os jogadores saem de campo, saem de campo, né. Quando você vê isso, recentemente teve em Portugal, bom, lá no leste europeu, direto praticamente, quando você vê isso, ô Jefferson, o que que passa na sua cabeça, o que que você pensa? Olha, eu penso o seguinte, cara, é uma, na realidade é uma pobreza, assim, espiritual, né, e é minoria. Eu vou ser sincero pra você, é minoria que acaba inflamando a maioria, entendeu? Então, se você pegar num estádio aí, você pega num estádio aí de, sei lá, 40, 50 mil pessoas aí, cara, isso aí não chega nem a 1% de pessoas que agem dessa forma. É claro que às vezes tem pessoas que vão no embalo. E aí você pensa assim, o seguinte, é errado, é muito errado, mas até que ponto, até que ponto, é, o espetáculo, o espetáculo que eu digo assim, pode ser afetado ou não, você tá entendendo? Será que o, a solução, vou ser sincero, a solução é, é fechar os, fechar os portões pra isso, você tá entendendo? Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar disso, as pessoas têm que se conscientizar, sabe, e os próprios torcedores, eu acho que não é nem só o jogador, os próprios torcedores têm que se sentir na pele, têm que banir essas pessoas, porque se eu vejo um torcedor, na realidade, poxa, tendo um preconceito do meu lado, né, a minha atitude tem que chamar o policiamento, banir esses torcedores, tem que, na realidade, banir esses torcedores, para o jogo, para tudo, e banir esses torcedores, porque, na realidade, é eu não posso ficar do lado de uma pessoa que é preconceituosa, não só de cor, mas de tudo, eu não posso ficar do lado de uma pessoa, sim, então quer dizer que se eu tô no, é isso que eu, eu sou negro, eu sou negro, e eu falo isso, nem todo mundo tem que ser penalizado, mas as pessoas têm que se conscientizar que tem um preconceito do seu lado, aí sim, aí essas pessoas, esses torcedores têm que denunciar, para tudo, para tudo, quem foi? Ó, foi fulano, foi essa meia dúzia aqui, então, pega essa meia dúzia, vai pra fora e continua o espetáculo, para tudo, você tá entendendo? Para tudo, porque aí sim você vai conscientizar as pessoas, porque senão, assim, como que eu posso dizer, as pessoas estão se calando, aí eu pego uma garrafa aqui, o jogo lá no meio do campo, atinge, não sei o quê, aí quem tava do lado, ela se omite, ela fica quieta, ela não fala nada, você tá entendendo? Então, essas próprias pessoas do lado, não, foi fulano, olha aqui, foi ciclano, eu não vou me compatuar com isso aqui, não, eu não vou aceitar isso aqui, não. Então, tem que se conscientizar, as pessoas têm que se conscientizar, e não é só dentro de, assim, não é só dentro do estádio, acho que é na vida social, é nisso que tá acontecendo, é você ajudar um cadeirante, sabe, a subir um degrau, a subir um ônibus, é você se conscientizar, cara, você parou o seu carro aqui na vaga deficiente, você não pode fazer isso, você tá entendendo? Então, assim, é você se conscientizar, o mundo tá precisando disso, não é você fingir que você não viu, não, você tá errado, cara, você não pode fazer, então, assim, eu acho que fazendo isso aí, a gente vai, com certeza, a gente vai melhorar. Você diz não só no futebol, mas num todo. Num todo, acho que é num todo, tem que doer, na realidade tem que doer em você, não é só o preconceito de cor, de raça, de tudo, tem que doer, na realidade tem que doer na própria pessoa, entendeu? É bully, tem que doer na realidade, sabe? Às vezes acontece com o filho dos outros, mas, opa, calma aí, junta todo mundo. Não, não, calma aí, por que que aconteceu isso daí? Então, assim, agora as pessoas, o seguinte, ah, não mexeu comigo, tá bom, não é meu torcedor, não é meu time, não é, entendeu? Então, meio que o mundo tá caminhando por isso. Nós falamos do Clélio, treinador. Nós falamos do Felipão, treinador. E o Levirkup, que figura, né? E o Levirkup, onde ele, porque aí você foi emprestado do Cruzeiro pro Botafogo? Pro Botafogo. Isso, né? Primeiro, teve algum atrito com o Luxemburgo, que hoje mudou muito o Luxemburgo, né? Converso algumas vezes com ele e naquela época era muito difícil, né? É a pessoa, personalidade dele. Foi difícil trabalhar com o Luxemburgo? Você saiu do Cruzeiro por causa do Luxemburgo, como que foi? Então, essa transição, saída do Cruzeiro com o Luxemburgo e a chegada no Botafogo com o Levirkup, que você já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro, não foi isso? Foi. Não, o Levirkup, na realidade, ele foi um cara, assim, muito importante, porque eu saí do Cruzeiro na época, né? Quando tava o Luxemburgo ali, eu tinha 20 anos na época e vim pro América. Ele foi um bate-baque muito grande. Assim, o Luxemburgo, eu não tive muitos problemas com ele, até porque acho que foi mais na parte técnica, né? Acho que ele enxergou que eu precisava, talvez, dar uma rodada, entendeu? Então, assim, pelo perfil, a característica do Luxemburgo, ele não contava mais comigo, mas não foi nada, assim, pessoal, né? E aí, né? Porque ele me dispensou pra eu achar uma outra equipe e aí apareceu o América de Santadinho Preto. Assim, foi um bate-baque muito grande porque você saiu de um clube como o Cruzeiro e vim pra um clube, né? Que na época ainda tava na Série A, né? Do Paulista e tudo, mas não tinha a mesma estrutura, né? Num clube grande. E aí eu passei um tempo aqui, né? Foi aonde eu tive uma proposta do Levi, né? E aí, juntamente com o Acácio, o Acácio, sim, que era o treinador de goleiro do Botafogo, que já me conhecia da Sub-20, que eu trabalhei com o Acácio na Sub-20. E aí o Levi falou assim, não, eu quero esse garoto. Então, foi uma importância na minha vida porque, assim, são pessoas que, nos momentos mais difíceis da sua vida, eles acreditam em você. Então, isso é importante, você ser grato a essas pessoas, porque quando as coisas estão dando certo, é fácil você acreditar, né? Então, mas são pessoas que, quando as coisas estavam mais difíceis, eles acreditaram como o Acácio e o Levi, sabe? Eu vim aqui no clube aqui do América, não tava jogando e aí eles me deram uma oportunidade de fazer uma história no Botafogo, aonde o Levi tava. Nesse episódio, você pensou em encerrar a carreira sem não continuar com a carreira? Não, não passava na minha cabeça, não. Até porque era tudo que eu sabia fazer, cara. Assim, eu nunca pensei em parar, nunca pensei em desistir, assim, da minha carreira. O único momento que eu pensei, assim, em parar, que eu digo assim, foi quando eu fui pra Turquia. Né? Eu fui pra Turquia porque eu passei quatro anos, eles foram quatro anos difíceis. Assim, a forma de treinamento, a forma de jogos e tal, eu falei, eu não tava treinando direito porque o treinamento já não era tão bom lá. Adaptação? Adaptação. E eu falei, cara, chegou uma hora lá que eu falei, cara, parece que eu desaprendi a jogar futebol. É impressionante, eu falei, eu desaprendi. Mas não era nem isso, era que eu era novo e também não tava fazendo os treinamentos adequados, né? Mas eu acho que foi o único momento que eu pensei realmente em parar. E o que fez mudar isso? Qual foi a motivação? A motivação foi eu voltar pro Brasil, né? Que eu fiquei quatro anos lá. A motivação foi eu voltar pro Brasil, eu voltei pro Brasil e na época eu já tava quase com o contrato já assinado com o Botafogo. E quem me queria na época era o Ney Franco, né? Em 2009. E aí eu cheguei, só que quando eu cheguei as coisas mudaram internamente no Botafogo, tudo. E aí o Ney falou, cara, eu quero te contratar aqui, mas as coisas mudaram aqui e eu não consigo te contratar. E aí eu vim pro América, eu vim pro São José de Rio Preto e não aparecia nada, porque eu já vim, já praticamente fechado com o Botafogo. Eu recusei propostas da Turquia, alguns times lá, pra vir pra... Falei, cara, eu quero novos ares, quero respirar novos ares e tal. E aí eu fiquei treinando dois meses aqui no América por conta própria. E era impressionante que eu... O que eu fazia? Eu ia pra represa aqui na represa do América e do Rio Preto e lá tinha um campo de futebol, tinha um campo de areia e eu pegava às vezes uns conezinhos, gravetos que eu tinha na caia da árvore assim e eu colocava como obstáculo. E eu ficava treinando ali, zigue-zague e aí eu ficava... Os caras passavam na represa e falavam que os caras eram meio loucos. Eu pegava, eu ficava treinando as quedas que eram na areia, né? Como se, tipo, simulando um jogo, entendeu? Eu ficava treinando, saída de gol, ficava fazendo saída de gol sem bola. Eram umas coisas meio assim, sabe? Que eu falei, cara, eu preciso estar na ativa mesmo, né? Mentalmente. Porque a hora que aparecer a oportunidade, eu tenho que ficar pronto. Então eu ficava simulando as coisas ali. E aí foi quando eu recebi uma ligação do Botafogo, faltando 10 dias pra... 10 dias pra fechar a inscrição, eu recebi uma ligação do Botafogo. E aí o Botafogo falou assim, olha, a gente quer te contratar agora. Aí o Ney e o Franco já tinham saído, era o Estevam na época, a gente quer te contratar agora, só que a gente só pode te dar esse valor. E era muito abaixo do que a gente tinha combinado, muito, muito abaixo. Só que eu falei assim, eu falei, cara, eu preciso aparecer, não tem que ficar preocupado agora nesse salário. E eu falei, vou, cara. E eles fizeram contrato de 4 meses na época, né? Pra saber como é que tava, como é que eu ia sair e tal. Eu falei, não, vou. Foi um desafio muito grande e o Botafogo na época já tava na zona do rebaixamento. E aí eu falei, eu vou. Eu não tava preocupado de salário, não tava preocupado de nada. Eu falei, queria mostrar o meu potencial. E aí eu falei, ó, só peço pra vocês aí uns 15 dias, cara. Porque eu não tô bem ainda fisicamente, uns 15 dias. E aí na época era o Wagner, entrada de goleiro. Eu falei, Wagner, não preciso que você me prepare aí, cara, pra 15 dias. Ele falou, deixa comigo. A gente ficou, a gente treinava 3 vezes no dia, cara. 3 vezes no dia, pauleira e pauleira. E aí eu falei, cara, beleza. Aí eu estreiei contra o Fluminense na época, no Maracanã. Graças a Deus, fechei o gol, cara. Empatamos 0x0, fechei o gol. E aí eu me lembro que em 6, 7 jogos, tava fechando o gol. Aí o Botafogo me chamou pra renovar. E aí foi onde tudo realmente começou a dar certo. Aí começou, né, a gente começou a sair... A gente foi escapado dos rebaixamentos praticamente na última rodada. Mas foi um, assim, foi um final de... Uma reta de campeonato que eu fechei o gol demais, cara. Graças a Deus, assim, foi um final de ano, assim, de 2019 muito bom. Agora, a posição de goleiro já é a solitária, vamos dizer assim, né, que fica muito na solidão, aquela coisa toda. Porque os goleiros, né, não vou falar a maioria, alguns, enfim, eles se sentem sozinhos mesmo, assim? Não sei como talvez eu tô expressando bem pra você. Chega um momento que parece que só tem um, dois, três treinando, enquanto tem um grupo de vinte treinando. Como que é isso, Jefferson? Cara, assim, o goleiro, assim, não é que se sente sozinho. É claro que é uma profissão que você vai ficar um pouco mais solitária ali, vamos dizer assim, né? Só que a gente se adapta, a gente se acostuma, cara. Isso aí é impressionante porque a gente acaba montando uma família de goleiros ali, entendeu? Então, se você reparar, às vezes, você vai encontrar, às vezes, o goleiro mais próximo, mais junto. Às vezes a gente fica, os caras treinando em vinte, trinta ali, aí a gente fica conversando ali, né, em quatro, em cinco, treinando de goleiro e tal. E é gratificante, é legal, cara. Tem até muitos jogadores, vou ser sério pra você, cara. Não é nenhum goleiro que vai, tem muitos jogadores que vêm com a gente, cara. Tem muitos jogadores de linha que vêm ficar batendo papo com a gente, sabe, quer ficar concentrado com a gente e tal. Então, assim, os goleiros, eles se adaptam a isso, entendeu? Eles se adaptam ao uniforme, que às vezes você vai treinar um calorzão, cara. Você tem que estar de calça, de camisa. Às vezes os caras estão lá com vinte, vinte e cinco, trinta, né, treinando lá e a gente tá aqui em quatro, em cinco. Então, assim, você acaba se acostumando, né, durante a carreira, você acaba se acostumando. E em 2014, volta novamente, Felipão, né? É. Seleção Brasileira, Copa do Mundo, e você é convocado. Como que foi essa passagem sua em relação à Copa do Mundo, no Brasil, toda aquela expectativa? Você estava naquele Brasil, Alemanha, um, dois, três, quatro, cinco, como que foi isso aí? Cara, foi um sonho realizado. Acho que, independentemente se eu... Como foi a Copa, né, que a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas, elas só marcam o sete a um, né? Mas pra gente que estava ali dentro, foi uma experiência única, né? Quantos jogadores aí não gostariam de participar de uma Copa, né? Dariam tudo aí. Eu já vi jogador falar, cara, eu trocaria títulos aqui brasileiro pra poder ter uma oportunidade de participar de uma Copa do Mundo. Então, assim, eu fui agraciado aí por Deus por ter tido essa oportunidade. É claro que não foi da maneira que a gente imaginava, né? E sou grato, com certeza, aí, o Felipão por ter me dado essa oportunidade também. Porque, principalmente naquela época, tinha muitos goleiros também que tinham a condição de estar ali, né? E foi eu, o Júlio César e o Vitor, né? Com essa oportunidade. E, tipo assim, cara, jogar no Brasil foi muito, psicologicamente, uma pressão muito grande. Muito, muito grande. Eu via jogadores, assim, experientes, cara, muito mais experientes do que eu, que, realmente, assim, estavam sentindo a pressão, né? Estavam sentindo. Eu estou, praticamente, quase todos sentindo a pressão. Tanto que a gente nem ligava muito a televisão, não via muito reportagem pra não absorver mais pressão ainda. E todo mundo, até a gente sentia, até mesmo, nos treinamentos, enfim. Cara, aí a gente fez o que a gente pôde fazer, entendeu? E aquele jogo contra a Alemanha foi um jogo atípico. Era um jogo que dificilmente vai acontecer. Eu acho que o que aconteceu naquele jogo, vou ser sincero. Eu acho, eu não vou nem dizer, assim, humildade, porque a gente acreditava no nosso potencial. Eu acho que faltou um pouco de malandragem, acho que um pouco de esperteza, maturidade, entendeu? Por quê? Cara, quando você leva um, dois gols, assim, relâmpago, três gols, automaticamente o que você faz, cara? Você retoma a partida, você entra no jogo, você para o jogo. Procura um equilíbrio, né? Procura um equilíbrio. A gente, não. A gente, em nenhum momento, a gente procurou esse equilíbrio. A gente tava assim, ah, fizeram um a zero, fizeram dois a zero. Não, a gente vai empatar, a gente vai virar, tamo em casa. Torcida é nossa, sabe assim? E aí, quando a gente foi dar por si, cara, já tava quatro. Tava cinco. Então, assim, faltou isso. Se você reparar, cara, você não vai catimbar o jogo. Mas se você reparar, se toma um, toma dois, cara, com toda sinceridade. Ah, o goleiro cai. Aí, você tá entendendo, cara? Ah, o outro pede água, o outro vai trocar chuteira. Vai desconcentrar o adversário. Mas é isso. Aí, essa é a coisa do futebol. Não tem jeito, entendeu? Não tô falando que você vai ficar catimbando o jogo, mas... Só que não aconteceu nada. Nada. E a gente que tava no banco, o outro falando, até a gente que tava no banco, cara, a gente tentou falar isso pra ele, mas só que ficamos sem reação. Gente, para o jogo, só que a gente tentou ficar sem reação. Em nenhum momento. Parece que foi muito rápido as coisas. Então, acho que foi aí que... Foi aí que talvez foi o nosso erro aí. E a Alemanha tava muito bem preparada. Tava muito bem. Os caras aproveitaram praticamente 100% ali. A oportunidade que eles tiveram ali nos primeiros minutos, eles mataram o jogo. Então, por isso que eu tô te falando. Não foi aquela coisa assim, ah, não, vai, faz um gol, e é bola na tráfego, o Júlio sabe, faz defesa. Entendeu? Não. As três, quatro oportunidades que os caras tiveram, os caras, pum, fizeram. Então, assim, foi uma coisa muito atípica. E o Felipão? Como... Você tava no banco de reservas. Você já falou... Felipão, ninguém acreditava. Você imagina uma gente vendo pela televisão, eu na redação também trabalhando. Não, mas não é possível. O que que é isso? Como você via o Felipão, né? Cara, nem ele, na realidade, nem ele acreditou no que tava acontecendo. Ele ficou até sem reação. Por quê? Porque mexe com tudo, cara. Você toma um, toma dois, toma três. O que que você vai fazer? Você vai fechar o time? Você vai botar mais atacante? Você vai tomar mais gol? Então, assim, imagina. Ninguém esperava isso. Eu esperava, assim, acabar o jogo 1x0, 2x0, beleza, o primeiro tempo, né? 1x0, 2x0, beleza. Só que você foi tomando um gol até do outro, cara. Mas você vai fazer o quê? Não tem muita reação. Tava esperando acabar o... Acabar o primeiro tempo. E, se eu não me engano, acabou 5x0. Né? Acabar o primeiro tempo pra você. Só que o discurso, vou ser muito franco. O discurso da gente no intervalo do primeiro tempo é o seguinte, gente. Vamos minimizar isso aí. Cara, não adianta você querer fazer. Ah, vamos virar o jogo. Não, você tem que ser muito sincero, cara. Entendeu? Então, no próprio intervalo ali, eu falei, gente, é o seguinte. Agora, eu até falei que é questão de honra. É honra. Entendeu? Mas, por mais que, né, cara, você tenta motivar, cara, já tava praticamente o negócio meio que já tinha desandado. E aí, acabou o jogo, você sabe, sim, cara. Era um velório no intervalo, no final do jogo. Entendeu? No final do jogo era um velório. Ninguém olhava pra cara de ninguém. Entendeu? Assim, era difícil a gente absorver o que tinha acontecido. A gente tentou pro intervalo, cara. Todo mundo de cabeça baixa. Então, assim, foi bem... É mais ou menos assim, Jefferson? No intervalo, o velório. No final da partida, o enterro. É praticamente isso aí, cara. É praticamente isso aí. Porque foi um... Entendeu? E o que mais, assim, dói na gente naquela época, cara, era alguns comentários de que, ah, não, os caras não estão nem aí com nada. Os caras ganham milhões. Os caras... Entendeu? É mais um jogo. Cara, aquilo ali afetou muito, muita, muita gente. Pra você ter ideia, alguns jogadores nunca mais foram o mesmo nos seus clubes depois dali, até se recuperar. Cara, você pega... Pô, você pega o Dante, você pega o Luiz Gustavo, você pega o próprio Fred, que foi o Júlio César. Então, assim, cara, foi difícil. Foi bem, bem, bem difícil mesmo. O interessante é que teve a Copa das Confederações em 2013, que foi, nossa, foi um show, né? O Jefferson é uma coisa assim que... Ah, não tem futebol é isso, né, cara? Tem... É. Agora, você, na posição do Júlio César, goleiro, o Vitor, goleiro, como que é isso? Qual é a sensação, né? No banco de reservas, ver o seu amigo, Júlio César, sete, tomar sete. E foi a última Copa do Mundo que ele esperava fechar com chave de ouro, com o título. Como que é isso? A gente ficou muito sentido pelo Júlio, né? Porque a gente sabia que era a Copa da vida dele, né? Até diante de tudo que tinha acontecido na Copa anterior também, aquele episódio com o Felipe Mello e tal. A gente estava dando muita força para o Júlio, muita mesmo, nos treinamentos. A gente sabia a pressão que ele estava sentindo, né? Mas foi interessante também que na Copa das Confederações ele foi considerado o melhor goleiro também na competição. Então, a gente estava feliz por ele, né? Mas, assim, eu vou ser sincero. Nós, jogadores, é claro que o torcedor olha muito por esse 7x1. Mas nós, jogadores, a gente pega muitas coisas positivas que aconteceu nessa Copa do Mundo, entendeu? Você pegar, cara, assim, tudo que o Brasil estava vivendo. Cara, a gente ia para os estádios, a gente via os torcedores cantando, todo mundo junto, um hino nacional. Entendeu? A gente, poxa, a gente pôde dar um pouco de alegria para o torcedor brasileiro. É claro que, cara, terminou de uma forma que a gente não imaginava, mas teve muitas coisas positivas também na competição que a gente não pode esquecer, entendeu? Hoje, você como um torcedor, amante do futebol, você acredita que vai ser apagada essa derrota 7x1? De que forma? Se é que vai, né? Você acredita que isso vai? Não, não vai ser apagada, não vai ser apagada. Eu acho que vai ficar na história, vai ficar na história. Mas eu acho que nós temos que, eu acho que vai minimizar, na realidade, quando o Brasil realmente for campeão, entendeu? For campeão, eu acho que vai minimizar... Mas tem que ser em cima da Alemanha? Cara, eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho que o próximo título do Brasil, né? Mundial, eu acho que já vai minimizar. E, principalmente, o que vai acontecer? Quando o Brasil voltar realmente a disputar uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas eu creio que não vai sair da história, não. Vai ficar na história. E seleção brasileira principal, você teve a oportunidade com o Mano Menezes, em 2011 ou 12? 2010. Ah, 2010. A primeira convocação que eu tive foi com o Mano Menezes, em 2010. E foi até mesmo quando eu voltei no Botafogo em 2009. Aí a gente teve uma competição muito importante no Botafogo, que foi o Capaz Carioca. Acabei defendendo o pênalti do Adriano. E foi onde eu tive a oportunidade, depois de um mês, de poder estar na seleção brasileira. Com o Dunga. Não deu continuidade com você? O que aconteceu? Teve atlite com o Dunga? Alguma coisa? O Dunga foi um cara que me deu a oportunidade de ser titular. E eu não entendi muito também na época. Por quê? Porque, cara, eu estava bem na seleção. Entendeu? Acho que se pegar os números que eu estava fazendo na seleção, eu estava bem. Só que o que me estranhava na época era que eu não sentia uma proximidade muito forte do Dunga. Eu não sentia que eu era o goleiro dele. Você sente isso. O atleta, ele sente. Falei, cara, eu não estou sentindo muita firmeza. E eu falava até com o meu assessor. Falei, cara, por incrível que pareça. E ele e o meu assessor falaram, cara, parabéns pelo jogo que você está fazendo e tal. Poxa, teve o pênalti do Messi. Entendeu? Teve o jogo fundamental que foi contra a França. E eu me lembro que a gente começou a fazer uns amistosos e ele até estava precisando de resultado positivo. E os jogadores, cara, você está em uma fase muito boa e tal. Só que eu não sentia essa proximidade dele. Falei, cara, ele não sabe quando você não sente essa coisa positiva. Recíproca, né? É. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Falei com o meu assessor na época. Falei, cara, parece que está... Sabe quando você parece que está esperando uma oportunidade só que vai te tirar. E não deu outra, cara. Parece que a primeira brecha que teve, que foi contra o jogo do Chile na época, na examinatória. Entendeu? Foi o primeiro erro ali. E aí, na realidade, me tirou. Mas qual foi o erro? Então, o erro, na realidade, assim, foi um lance, na realidade. Na realidade, não foi nem uma falha. Um frango. Foi um erro, assim. Foi um lance que teve contra o time do Chile. O jogador, ele cruzou. E aí o atacante, ele foi meio que de carrinho. E aí, só que foi coisa assim de dois metros que estava de mim, assim, né? E aí deu o carrinho, a bola espirrou. A hora que eu fui defender, a hora que bateu na minha mão aqui, bateu na minha mão, era para subir a bola. E aí a bola entrou. A bola entrou. Foi o único lance. Fui bem na partida também. Mas, assim, foi o único lance que realmente, assim, foi duvidoso, né? Mas, assim, aí tanto que depois, né, que ele não me convocou. Não, aí no próximo jogo, já fui para o banco. Que era, aí no próximo jogo eu fui para o banco. Aí eu falei, pô, eu não entendi nada, né, cara? Aí foi onde eu dei a entrevista. Falei, cara, eu acho que eu, eu, eu acho que eu tinha, deveria ter um pouco mais de crédito na seleção diante de tudo que eu fiz. Aí foi onde ele não gostou. Falei, ah, quem manda, né, sou eu e tal. Estilo Dunga. É. Aí eu falei, não, tranquilo. Eu só falei isso aí. Falei, eu acho que eu deveria ter um pouco mais de crédito. Acho que por tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu... Então, quer dizer que se um goleiro, por exemplo, se o Alisson errar hoje, vai tirar o Alisson. Né, eu acho que toda a história que ele tem é isso. Foi nesse sentido que eu falei, entendeu? Não tem cabimento. Qualquer goleiro hoje que errar, vai tirar o cara. A não ser que você vem falhando, você vem errando, você vem, né? Eu acho que esse que é o critério, né? Aí não. Errou uma, duas, três, quatro, cinco, aí não. Mas até então era o que estava acontecendo. E ele não conversou com você depois? Não. Simplesmente não convocou? Simplesmente não convocou, ponto. Mas se encontrar o Dunga por aí, você convida ele para o Beato de Cafeteria? Sem dúvida nenhuma, cara. Tomaria um cafezinho com ele? Sem dúvida nenhuma, cara. Chimarrão não, né? Mas um café sim, né? Sem dúvida nenhuma. Porque assim, cara, eu entendo a posição dele, entendo que ele tem um perfil diferente. Na verdade, naquela época eu fiquei só chateado por isso. Porque eu não esperava isso. É igual eu falei, pô, cara, se é um tacante que, cara, o cara está dez jogos sem fazer gol, o cara já espera. Falei, cara, a qualquer momento eu vou para o banco. Se é um goleiro que vem falhando constantemente, o cara fala, cara, a qualquer momento eu vou para o banco. Só que não era o caso. Eu vinha bem na seleção, vinha, poxa, com os números bons e eu só falei na realidade disso. Falei, cara, eu acho que eu poderia ter um pouco mais de crédito e, enfim, ele não gostou, mas não tem nada contra ele. Agora, pegador de pênalti, né? Pô, pegou do Messi, o melhor do mundo. Faltou pegar um do Cristiano Ronaldo também? Cara, imagina, hein? Pegar do Cristiano Ronaldo e do Messi. Não, mas, cara, eu vou ser sincero com você, eu já, graças a Deus eu tive uma estatística muito boa aí de pegador de pênalti na minha carreira, acho que dois pênaltis aí importantíssimo que peguei, que mudou muito, foi o do Messi e foi o do Adriano em 2010, acho que foram dois pênaltis que ficaram marcados. O do Adriano ficou marcado no Botafogo e o do Messi ficou marcado na realidade na seleção em todos os torcedores. Hoje eu pego crianças aí que torcem pro Palmeiras, pro Corí, pro São Paulo, e falam pô, é o Jefferson que pegou o pênalti do Messi, é o Jefferson que pegou o pênalti do Messi. Então isso aí é gratificante, isso aí é muito legal e vai ficar marcado aí pro começo da vida. E pegou também do Juninho Pernambucano, né? É isso que eu ia falar. Que cobrava bem pra caramba, né? Peguei do Juninho Pernambucano também. Cara, foram 19 no total? Cara, nem sei, você acredita? Foram bastante. Eu puxei aqui 19, não é pra qualquer um, não. Agora, vamos falar de uma coisa que é chata pro jogador. Lesão. Como que foi aquela lesão que realmente levou depois na tendência de você encerrar a carreira? Então, eu fui um jogador que, graças a Deus, eu nunca tive muita lesão na minha carreira se não, sabe? Poxa, eu sempre fui bem, assim. Você tem algumas dores e tal, mas lesão séria eu nunca tive durante a carreira. Eu fui ter, na fase final, que eu tive duas lesões, foi sérias. Que a primeira lesão foi romper o tríceps no meu braço esquerdo. E aí, eu, por uma... Não digo um erro médico, mas um erro pós-cirurgia, talvez, né? Em questão de volta, né? Eu tive que ficar mais tempo parado. Você antecipou antes aí? É. Eu fiz a cirurgia e aí era pra eu ficar praticamente uns quatro meses imobilizado. e aí o médico, né, com aquela pressa de querer volta, 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 porque, né, precisando de goleira, precisando de goleira. Ele falou, ó, você pode voltar em dois meses. Mas aí eu falei, cara, eu tô sentindo muita dor aí. Não, pode voltar, você vai perdendo medo e tal. Eu falei, ó, tá bom, voltei. Só que eu voltei com dor. Só que quando eu voltei, eu fui fazer um movimento lá na academia, que é assim, de fortalecimento, eu senti uma coisa estranha. E aí comecei a sentir a dor, a dor. Era pra eu voltar em cinco meses a jogar já. E aí com quatro meses não passava a dor de jeito nenhum, não passava a dor. E aí ele falou, ó, você pode voltar pro campo. Aí eu voltei, fui voltar a treinar. Só que no treino, cara, nossa, era uma dor, nossa, muito forte. Muito forte. Eu fui falar com ele, ele falou, não é normal, normal. E aí eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou, infelizmente, assim, desculpa, mas eu vou buscar uma outra opinião fora, um outro especialista. Eu sei que não é o procedimento do clube, mas eu vou ter que buscar. Ele falou, não, você tá todo direito e tal. E aí eu busquei um especialista, né? E aí ele, pra minha surpresa, ele falou, cara, tá rompido, cara. Aí eu falei, não é possível, rompeu. E aí rompeu justamente no começo, onde eu não tava cicatrizado, e eu tava fazendo um esforço, né, excessivo, e aí rompeu de novo. E aí eu tive que, aí eu falei, eu vou ter que refazer a cirurgia. Coisa que era pra eu ficar cinco meses, eu fiquei praticamente aí um ano. Um ano e pouquinho ainda, de cirurgia. Foi onde atrapalhou muito, por quê? Onde eu perdi oportunidade na seleção, porque na época tinha entrada o próprio Tite, e o Tite era um cara que sempre admirou o meu trabalho, o cara sempre gostou do meu trabalho. Daria em 2018, então, na Rússia, né? Se Deus que dar, daria, daria sim. Mas, na realidade, ele já iria me, né, tanto que ele foi lá no Botafogo e falou assim, como é que você tá e tal, que eu tô, né, já tá voltando e tal. Falei, olha, eu vou ter que fazer uma outra cirurgia. E aí a fila anda, né, não tem jeito. E aí foi onde eu perdi a oportunidade, onde entrou, né, entrou o gatito também, que aí chegou no Botafogo e entrou bem. Então, assim, aí foram diversas coisas que foi meio que desanimando. Da depressão, da angústia, como que você define isso? Você entrou em depressão? Não sei, alguma coisa nesse sentido? Não, eu não entrei, assim, graças a Deus, né, porque eu tenho Deus sempre do meu lado, né, que eu sei que tudo tem um propósito, né, impressionante porque tem uma família, né, que sempre esteve comigo, me ajudou muito, a minha esposa sempre esteve do meu lado. E foi impressionante porque foi justamente nessa época aonde eu estava abrindo o Beato Cafeteria. Então, foi justamente nessa época que eu fiquei parado e foi aonde eu entrei de cabeça no Beato Cafeteria. Então, assim, talvez eu creio que tenha sido até um propósito de Deus porque eu não teria cabeça para lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu ficava acordado, na realidade, até de madrugada, elaborando cardápio, elaborando isso e aquilo e tal. Então, foi aonde eu tive a oportunidade de estar mais tranquilo, né, ocupar a cabeça com outras coisas. Se apegou. Me apeguei bastante. E por isso que não entrou em gosto, em depressão, nessas coisas. É, é isso aí, por isso. Quer dizer, a Beato trouxe esse lado positivo. Trouxe, trouxe. E aí, assim, igual eu falei, talvez se eu estivesse jogando na época lá, eu não teria me empenhado tanto no Beato como me empenhei naquela época. E você já convidou esse médico, esse primeiro médico, para tomar um café amargo aqui com você ou não? Ele é seu amigo ou é inimigo? Não, já... Você está falando qual? Ah, o outro? O primeiro, né? O primeiro, né? Que, pô, volta, volta e não era para voltar. Então, isso aí foi um procedimento, na realidade, do departamento, né, cara? Falei com ele, falei, cara, teve erro. Na realidade, ele até reconheceu que ele acelerou demais o procedimento. Mas, igual eu falei, eu não costumo lamentar muito, cara. Aconteceu, teve um propósito, mas foi mais uma coisa para a gente superar. Agora, eu quero voltar na questão do Messi. Quando você defendeu o pênalti cobrado pelo Messi, o que passou na sua cabeça? Cara, então, eu, assim, quando a gente foi jogar contra a Argentina, a gente sabe que, poxa, tem o Messi, tem o Messi, tem o Guaim, tem não sei quem e tal. Eu nunca, também, como que eu posso dizer, engrandeci muito os adversários, porque isso acaba se diminuindo muito, né? Então, eu sempre vou para a partida pensando no time todo, né? Eu vou sempre pensando no time todo, claro, sabendo a qualidade do Messi. Então, eu estudei praticamente todos os batedores e tal. E ali, quando eu estava diante do Messi ali, eu não estava pensando assim, cara, estou diante do melhor jogador do mundo, estou diante do melhor, poxa, batedor do mundo. Não fiz essa, não passa na minha cabeça isso, não passa na minha cabeça isso. Na realidade, era um jogador de qualidade que eu precisava me concentrar o máximo possível, né? É claro que depois, quando você defende, cara, a repercussão é totalmente outra, sabe assim? Aí você acaba o jogo, aí a ficha começa a cair, a ficha começa a cair e tal. E você, cara, peguei o pente do Messi, peguei o pente do Messi. Até hoje, eu vejo o lance ali, só que quando você está ali dentro ali, cara, você foca de uma tal maneira que é um jogador como qualquer outro jogador. Você tem que pegar o pente do cara, entendeu? Então, eu sempre lidei o futebol basicamente dessa maneira. E você falou do Dida, e ele é tão introspectivo com a imprensa, é incrível. Mas eu já ouvi de outros jogadores, do Roberto Carlos, por exemplo, que ele é um tagarela, que ele fala, que ele conta piada. É isso mesmo, Dida? É, não, o Dida, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco o Dida quando eu era mais novo, né? Mas ele é totalmente diferente nos bastidores. Totalmente diferente. É um cara exatamente isso aí. É um cara que conta piada. Eu lembro que ele come muito doce. Não sei como é que ele não engorda, cara. Come muito doce, brinca. Entendeu, cara? Assim, é que na realidade ele passa uma pressão fora. Um cara mais sério, um cara mais... Os bastidores é um cara super tranquilo. Agora, para a gente chegar, assim, no encerramento, em relação à sua carreira, como que foi aquele dia 26 de novembro de 2018, né? 2x1 contra o Paranaclube, no Engenhão. Você é o cara que mais jogou no Engenhão, com a camisa do Botafogo, bandeirão, você deu o bota olímpica. Descreve um pouco como que foi essa sua emoção. Como que é parar? E no outro dia não tem que treinar, não tem que fazer nada. Como que é isso? Então, foi um dia muito marcante, né? Até porque eu já estava me preparando para isso, né? Mas a gente nunca está preparado para parar. A realidade é essa, né? E, assim, foi bem bacana porque a forma que foi conduzida, né? Agradeço muito a Deus e ao Botafogo também, porque a forma que foi conduzida foi muito bonita, muito linda, né? A forma que o Botafogo conduziu o encerramento da minha carreira foi muito bacana. Eles chegaram diante de mim e falaram, olha, eu já tinha falado isso no começo do ano, que seria meu último ano, e eles queriam fazer um jogo festivo, né? Só que eu falei, cara, eu falei o seguinte, vocês me dão oportunidade, na época eu estava no banco, né? Eu quero uma oportunidade de um jogo valendo. E eu falei, cara, eu não sou muito para jogo festivo, não. O negócio é jogo valendo. Aí eles programaram, falaram, então tá bom. Então a gente vai programar realmente para esse jogo contra o Paraná. E para mim foi bem assim, como que eu posso dizer? Não digo difícil, mas emocionante, por quê? Porque eu não vinha jogando, você sabe que goleiro precisa de ritmo, né? Não vinha atuando. Estava voltando uma lesão na época que eu tinha sofrido no jogo Botafogo-Flamengo com o Paquetá ali, que eu tomei uma pancada. E eu vinha treinando, mas o jogo é diferente. E aí quando eles falaram que eu ia jogar contra esse jogo contra o Paraná, eu fiquei muito tenso, cara. Fiquei muito tenso, porque eu falei, cara, vai ser meu último jogo. E você pensa, nossa, vai ser o último jogo, você não pode errar. A gente tem que ganhar o jogo e tal. Você cria aquela expectativa toda, né? Mas aí eu usei, na realidade, a experiência, né? Porque eu falei, cara, tranquilo, vai dar tudo certo. Minha família, minha esposa, fez uma surpresa sensacional, que foi minha mãe de ir no jogo. Minha mãe não era acostumada a ver meus jogos, né? Que ficava nervosa. E foi bacana porque todos os jogadores se envolveram também. Foi muito bacana, os jogadores se envolveram. Foi um jogo, foi na segunda-feira. Cara, deu muita gente, sabe? Vencemos o jogo também, né? Fui bem no jogo. Então, assim, o encerramento foi perfeito, cara. Não poderia ser melhor. Foi perfeito, foi muito bacana. Várias mensagens que eu recebi de jogadores. Assim, foi sensacional, foi bem bacana. E aí, depois, no outro dia, né, cara? Você acorda e fala, cara, eu não sou mais jogador, né, cara? Tipo assim, agora sou ex-jogador. Mas é impressionante que os primeiros dias, até os meses, você parece que você está de férias. Entendeu? Você não se sente, assim, aposentado. Parece que você está de férias ainda. Entendeu? Mas eu curti, cara. Curti minha vida profissional. Estou curtindo, na realidade, minha aposentadoria. Não... Falar assim, pô, você tem vontade de voltar hoje? Não tenho, porque o que eu tinha que fazer, eu fiz e, graças a Deus, fiz bem feito. E quer um dia voltar ao futebol como treinador, como assistente, como alguma coisa? Quem sabe? Assim, eu não digo isso, não digo não, né? Hoje, talvez, não seria o momento adequado para isso, até porque estou envolvido aí na... Com o Beato Cafeteria, com a franquia, aproveitar a minha família, levar minhas filhas na escola, buscar elas. Isso aí não tem preço. Mas depois eu quero, na realidade, fazer os cursos da CBF, né? Para poder aprimorar mais e, quem sabe, voltar aí para o futebol. Ô Jefferson, quais os cinco maiores times que já viu na vida? Bom, primeiro não pode passar, né? É um Botafogo. É um Botafogo. Deixa eu ver aqui o segundo. Cara, Barcelona. Terceiro, Real Madrid. O quarto, PSG. Acho que por tudo que vem fazendo. E o quinto... Cara, São Paulo. Ele é do Tele? É. O Tele é fantástico. Um jogador e time superestimados. Assim, um time que... E um jogador. Ah, cara. Quando você fala aí de jogador e clube, acho que não pode se fugir aí do Messi e Barcelona. O jogo de futebol que mais te irritou na vida? Ou como você lá, jogador, atuando, ou como torcedor. Aí você... O que mais me irritou, cara? Vamos lá. Acho que mais, assim, né? Foi... Foi diferente, assim, para mim, assim, que... Não digo que eu acho que ele irritou, irritou, né? Acho que a forma que foi... Acho que foi Brasil e Alemanha na Copa do Mundo. Sete a um. Sete a um. O que já te fez chorar no esporte? A minha despedida, quando a minha mãe foi nesse último jogo contra o Botafogo e Paraná. A discussão mais tensa, se é que já teve, por causa de futebol. Já saiu na briga aí com o rival por causa de time? Isso já aconteceu? Como foi? Não, não. Isso aí nunca... Nunca aconteceu, não. Qual o comentário do futebol, né? Que você ouve e mais te irrita? De comentaristas, membros da imprensa, qual que é? Olha, eu acho que é certos lances que acontecem no meio do jogo que talvez eles não entendam a dificuldade que foi o lance. E isso eu acho que em todos os lances. Talvez um goleiro que tomou um gol no frango, um atacante que perdeu um gol. Eu acho que a forma que é colocada ali me irrita, acho que pelo sentido de que não foi tão fácil assim, né? Por comentário. Acho que poderia ter sido um comentário um pouco mais... Como que eu posso dizer? Que não fosse tão crítico ao jogador, né? Acho que é isso. Que personalidade, assim, do esporte você queria tomar um cafezinho, por exemplo? Conversar ao vivo? Tem? Que você ainda não tem? Você se admira, mas ainda não teve essa oportunidade? Eu admiro bastante gente, mas acho que eu queria tomar um... Tomar um cafezinho é o que eu queria com o Marcos, o goleiro. Até para lembrar aquele cafezinho que ele tomou no jogo lá. Bolívia, né? É isso aí. É um cara que admiro muito, cara. Como pessoa, entendeu? Tenho oportunidade, tenho oportunidade de conversar com ele, mas de sentar e bater um papo ainda não tive, não. Tem, assim, uma pergunta que você mais sonha ou sonha em fazer para algum jogador que encontrasse e aí você faria? Olha, eu já tive a oportunidade, igual eu falei, de conversar algumas vezes, né? Mas com o próprio Dida, né? Já me fizeram essa pergunta, e eu gostaria de fazer essa pergunta talvez para ele um dia, né? O porquê que ele é tão frio, né? Que ele foi tão frio debaixo das traves. Eu não sei, talvez a resposta dele seria a mesma que a minha, mas talvez era uma das perguntas que eu gostaria de fazer para ele. Talvez ele queria fazer essa pergunta para você também. Que momento do esporte que você não esteve, né? Aí eu te dou um exemplo, vai. Copa do Mundo 94, Brasil e Itália, mas é um exemplo. Que você queria muito que estivesse em loco, assim. Teve? Ou tem? Que momento? É, do esporte, alguma decisão, algum momento do esporte que você, de repente, viu pela televisão, ou você estava lá, mas você queria estar lá mesmo, nas quatro linhas, queria estar acompanhando. Eu acho que não teve. Acho que eu não... Na realidade, quando eu estou desse lado aqui, eu não penso muito, assim, eu gostaria de estar lá, né? Eu acho que não teve, não. Você tem quantos filhos? Três meninas. Três meninas. É, três filhas. Não tem nenhum goleirinho aí. Mas pode ter uma goleira, né? De repente, né? O que você debate com ela, com seus sobrinhos, com adolescentes, que mais te incomoda em relação ao que ele vê? Principalmente, de repente, na TV, na internet. E você vê também. Como que é? Assim, no meio do esporte, você está falando? É. Não. Do modo geral, assim. O que te incomoda no que, de repente, suas filhas, seus sobrinhos, ou adolescentes próximos a você, ou a sua esposa, que mais te incomoda em relação ao que ele vê e você vê? Tem algo? Não, acho que não. Até porque, assim, a gente filtra muito, né? Assim, eu filtro muito os conteúdos das minhas filhas, né? Então, eu blindo muito elas, né? Pra não deixar elas chegarem nesse ponto. Assim, de ver muitas coisas, pra depois eu ter que corrigir, né? Então, eu acho que eu tento antecipar essas coisas, né? Quais os cinco maiores goleiros que você já viu? Ó, vamos lá. Jefferson. Nossa, aí é os outros que tem que falar. O Dida, né? Na realidade, o Dida. Júlio César, que é um cara que tinha a oportunidade de trabalhar. O Marcos, né? O Zete, que é um cara também que, principalmente na época do... São Paulo. Na época do São Paulo. Aí o Neuer. Acho que são os cinco goleiros aí que... E os cinco maiores atacantes? Cinco maiores atacantes? Ó, vamos lá. O Ronaldo, né? O Fenômeno. O Romário, né? E também tive a oportunidade de jogar com ele também, contra ele, né? O Ronaldinho. É... O Neymar. E... Cara, encaixaria mais dois, mas tem só mais um. Pode falar os dois. É o Messi e Cristiano Ronaldo, né? Então, é... E os cinco maiores meias? Cara, eu estava extinto hoje, né? Total, né? Cara, o primeiro é o Alex, né? O Alex, que é um... Foi um meia nato aí, né? Foi o Alex. É... Cara, uma fase boa, né? Que, é claro que... Mas acho que uma fase boa também, que era o próprio Ganso também, né? Que... É um cara muito... Muito inteligente. O próprio Ganso. É... Vou falar umas pessoas também que mais... Mais próximas também, né? Que foi o próprio Sidorff também. É um cara inteligente, que tive a oportunidade... De... De trabalhar com ele. É... Deixa eu ver aqui, cara. Porque hoje, vou sincero para você, hoje parece que não tem mais meia, né? Hoje é difícil ter mais... Sistema tático, é difícil ter mais... Ter meia, né? Eu acho que vou com esses três aí, cara. E os cinco maiores defensores? Sagueiros, a questão da defesa. Acho que o... O que eu demorava bastante era o Gamar. Acho que até pela... Não era tão grande, mas era um cara que... É... Era o Gamar. Você não acreditava no impulso dele, né? Não, não acreditava, cara. Não acreditava. Acho que era um cara que... Cara... O... Aldair... Era um cara que... Sensacional. Tive até a oportunidade de... Nunca tive a oportunidade de jogar com ele, mas... A gente no jogo agora, jogo da paz, né? Cara, o cara está com... Acho que 50 anos, mas que isso, cara. O cara está fino demais e... Não desaprende de jeito nenhum. É... O Aldair... Né... Acho que o próprio Lúcio também da... Né? Lúcio da... Nossa seleção. Cara de cavalo? É. Era um cara que... Fez, né? Fez história. Cara, deixa eu ver aqui pra eu não... Não posso perder nem... Faltam dois. Faltam dois. Olha, eu vou falar aqui de um... De um jogador, mas... É que eu tinha a oportunidade de jogar com ele. Entendeu? Acho que... Fez muita diferença na minha vida também, que foi o Cris. Cris que jogou no Cruzeiro. Lyon. No Lyon. Corinthians. É. Foi um cara assim que... Cara... Ele falava assim, olha... Se minha mãe entrar no campo, eu chuto ela. Sabe? Um cara que te mostra respeito, cara. Um cara que não... Se minha mãe estiver aqui, eu chuto ela. E depois a gente vê o que acontece. Essa frase é sensacional. Então, assim, cara. É um cara que eu... Que eu admirei muito, cara. Era o Cris. Falta um. E falta um, cara. Deixa eu ver aqui quem que... Quem que entra nessa... Você jogou com o Luizão, né? Nessa lista. Jogou com o Luizão. Acho que um cara também que... Que eu vou... Vou colocar nessa lista. Acho que é o Gonçalves, cara. O Gonçalves também foi um... Um zagueirão também. Ídolo também do Botafogo, né? Botafogo. Este Jefferson, ex-goleiro do Botafogo e seleção brasileira. Abriu seu coração, contou parte da sua vida e também da carreira profissional. Hoje ele atua como um empresário. Tem a Beato Cafeteria, que irá se espalhar pelo Brasil. Por enquanto está aqui em Rio Preto. Mas vai, logicamente, unindo as duas paixões. O futebol e o café. Acompanhe as principais entrevistas e personalidades do esporte aqui no nosso podcast. Então, até a próxima entrevista. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. O Al Entrevista tem edição de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.